Cinco, 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 faz pra agitar a galera! Cia de dança, por pau, 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 não é? Eu vou dançar aqui ó! Eu vou dançar aqui ó! Eu vou dançar aqui ó! E uma! Bianca! Maia! Fiquei sabendo que tá pressando aí Fiquei sabendo que tá pressando aí Alex, o Enel, o Enel é o sol O churrigão da minha filha do todo mundo É verdade Fiquei sabendo que tá pressando aí 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 Amém? A gente vai ficar com a gente balançar E a caixa não tem a mão pra cantar Se eu me perdi, nós vamos arrastar o tirão Eu quero que o rock gringo feche assim, ó O rock gringo feche assim, ó Boa, caixa aí O rock gringo feche assim, ó E o rock gringo feche assim, ó O rock gringo fechou Olha, nesse momento ele vai filmar e fotografar, né Seja, Bullet, o quouto todo merda Suigua, o que é? Se� um gatão da Rising quouto todo merda se um gatão da Rising quouto todo merda se um gatão do fogo todo merda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL